Você diz que quer esquecer nosso amor E que tudo que vivemos teve fim Acabou, mas teus olhos dizem mais São palavras que da boca não saem Fica aqui, vem me abraçar Saciar minha sede de amor Fica aqui, vem sonhar Porque juntos seremos bem mais Você diz que a saudade é melhor ir embora Que jeito é eu viver outra história E não sou mais teu príncipe agora Mas não vou desistir Eu preciso te ouvir Fica aqui, vem me abraçar Saciar minha sede de amor Fica aqui, vem sonhar Porque juntos seremos bem mais Fica aqui, vem me abraçar Saciar minha sede de amor Fica aqui, vem sonhar Porque juntos seremos bem mais Fica aqui, vem me abraçar Saciar minha sede de amor Fica aqui, vem sonhar Porque juntos seremos bem mais Fica aqui, vem outros